Fala galera do Youtube Game Maníacos do meu Brasil. Reconheceram a música da intro? Se sua resposta foi sim, você já sabe de que jogo estamos falando. E é de Killer Instinct. Mas hoje não vamos falar só do Killer Instinct 2013. Nós vamos falar do princípio, do início de tudo. Os games mais velhos que se segurem na cadeira, pois vamos ter uma sessão nostalgia. Vamos lá. Vamos começar falando do primeiro Killer Instinct, que foi lançado pela Rareware em 1994 para os arcades e teve suas versões para Game Boy e Super Nintendo em 1995. Ele possuía cenários renderizados, com uma sensação 3D e animações incríveis para a época. Pode até parecer piada para você, mas era páreo para os outros jogos da época. O jogo possuía um sistema de combos, que deixa ele muito mais agitado, muito mais frenético e vários personagens destinos. Diferente de Mortal Kombat Street Fighter, cada personagem possuía seus sons e gritos únicos, o que dava mais singularidade a cada personagem. A Rareware, naquela época mesmo, utilizou um sistema de motion capture para capturar os movimentos dos atores reais e depois enviá-los ao computador e digitalizá-los em seus personagens. Após o sucesso, o game teve sua segunda versão para arcade, chamada Killer Instinct 2, e posteriormente lançado para Nintendo 64, sob o nome de Killer Instinct Gold, que incluíam três personagens naquela época, Maya, King e Trust. Anos após, em 2013, teve uma nova versão para Xbox One, desenvolvido pela Double Helix Games, a Iron Galaxy Studio, a própria Rareware e a Microsoft. Em 2014, teve um segundo pacote de personagens, e em 2015, teve o seu terceiro pacote, onde criou-se uma espécie de um crossplay, com a inclusão de Rash, Petal Toast, entre outros. Meus amigos gamers, espero que tenham gostado, pois desde 2013 eu estava louco para compartilhar com vocês esse fantástico game criado inicialmente pela Rareware. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu curtir e se inscrever no meu canal. Valeu, obrigado, fui!